Pois é, não consegui fazer nada hoje só pensando nessa venda do Daverson. Já pensou que bom que seria esse problemão longe do Palmeiras? É, torcedor, vamos ver isso hoje. Carta na rede, muito mais que 90 minutos, então roda a vinheta! Avante torcedor palmeirense, e aí como vocês estão? Eu estou ótimo, é torcedor palmeirense, é com muita palestrinidade que eu venho aqui no canal para mais um vídeo. Então é o seguinte, aquele esquema, aquele negócio para gabaritar e quebrar tudo, se inscreve no canal, deixa o like para fortalecer sempre e amassa esse sininho aí. Pois é, família palmeirense, recebemos a informação, já tá bombando, todo mundo empolgado, que o Deverson pode ser vendido, é, ele vai ser vendido por um time da China, já pensou que legal? Você é louco, cachoeira! Então é o seguinte, o histórico do Deverson é isso, 62 partidas, 17 gols pelo Verdão, o Deverson chegou em 2017, o Palmeiras pagou ali em torno de 17 milhões de reais, 5 milhões de euros, então um jogador sendo vendido é ótimo Palmeiras, o Deverson tem aí calculado que é o lado negativo, 5 expulsões, sendo que ele teve a maestria de conseguir estar suspenso de 3 campeonatos ao mesmo tempo, meu Deus do céu! O Deverson é conhecido como falta um parafuso, menino maluquete, Dave louco, tem tudo isso, é aquele jogador que o adversário chega perto, ele já se joga no chão, começa a rolar, a causar, o Deverson ele é um jogador engraçado, ele parece ser um jogador humilde, ele é um jogador que ajudou muito o Palmeiras em 2018, no nosso DECA, é, quem mais tem 10 torcedor, então teve tudo isso que contou nessa história do Deverson no Palmeiras. O time que veio atrás do Palmeiras é o Shenzhen, esse time é um time chinês, obviamente, e aí tem em torno dessa negociação de 51 milhões de reais, meu Deus do céu! É, liberaram aí a grana, Matos, o pessoal critica o Matos, mas o Matos acerta também, gente, o Matos ele é animal, se isso daí se concretizar vai ser excelente para o Palmeiras, o Deverson ele vai ter uma valorização de 140%, olha só que beleza, vai ser uma puta grana para o Palmeiras, o Palmeiras tem direito a 70% dos direitos federativos do jogador, os outros 30% estão com o levante, só que como o Palmeiras já pagou uma grana, ainda tem, e está conseguindo essa negociação, o Matos, o nosso querido Alexandre Matos, aí o mitos, né, melhor dizendo, ele está na Europa negociando uns caras e o Deverson já veio nisso daí, ele vai junto ao levante tentar aumentar a fatia do Palmeiras, e eu acho justo e vale a pena, até pelo todo esforço que o Palmeiras fez para conseguir vender o Deverson, o Deverson ficar no Palmeiras, e o Deverson, e também, né, fazer o jogador voltar a jogar bola, porque o Deverson ele chegou em 17, ele ficou muito sumido ali com o Sr. Cuca, ele também com o Valentim não funcionou, com o Roger Machado, então, meu Deus do céu, melhor nem falar, então aconteceu tudo isso com o Deverson no Palmeiras, um histórico bem rápido, bem resumido. Eu acredito que o que mais pega agora foi realmente essa expulsão no Clássico, onde ele deu uma cusparada em cima do Gambá. Bom, o Felipão é um técnico que o ano passado apostou muito no Deverson, ele defendeu muito o jogador, ele fez muita coisa em favor do jogador, e isso daí eu acho que acaba prejudicando pelo que o Deverson fez, porque o Felipão começou o ano falando que o Deverson é um bom jogador, que apostava nele, que contava com ele, tudo isso, e o Deverson vai me dar uma dessas, né? Então eu acho que acaba traindo um pouco essa confiança do treinador, e o Felipão a gente sabe como ele é, ele briga com o jornalista, ele briga com a torcida, ele fala que quem escala o time é ele, não é torcedor, mas é assim, ele defende sempre o elenco dele, ele defende sempre o time dele, ele defende todo mundo ali, quando a gente vê que alguém fala que é uma família escolar, e a família do Palmeiras, e é mesmo, o Felipão consegue transformar isso, você vê que o apoio que ele dá ao FM, como o FM é um jogador polêmico, é um jogador que chega forte, o FM ele não é um jogador que chega ali só para aliviar, não, ele é um jogador que chega forte, então ele dá muito respaldo ao seu time, e eu acho que isso daí acabou prejudicando muito. O Deverson agora ele está afastado por 12 jogos no Campeonato Paulista, ele está fazendo um acompanhamento psicológico para tentar reduzir isso daí, ele mesmo fala que dentro do campo ele é estourado, ele é esquentado, a única coisa que eu acho que não casa, não faz sentido nessa história do Deverson, é isso que ele fala, porque ele é um jogador que fora do campo, a gente vê pela TV Palmeiras, a gente vê por tudo, que ele gosta das crianças, ele dá o maior apoio, ele ajuda bastante gente, tem tudo isso, só que não adianta ser isso só fora de campo, e principalmente o exemplo que ele tem que ser dentro de campo, e eu acho que se eu fosse o time adversário e recebesse uma cusparada, e isso daí eu perderia a cabeça também com o Deverson, então todo mundo vê, isso daí não se faz nem com o pior inimigo, nem com o pior gambá, obviamente. Fechou, torcedor palmeirense? Então é o seguinte, se você gostou desse vídeo, vem aqui embaixo, deixa o like, fortalece, Ah é, em minha opinião, o Deverson vai ser vendido, pode ter certeza. Se inscreve no canal, amassa o sininho, se inscrevam nos canais da Liga Verde, procurem um canal no YouTube Liga Verde, as pessoas que apoiam, as páginas que apoiam aqui, o cara tá na rede, tamo junto, torcedor, é, me procurem nas redes sociais também, nunca se esqueçam. Vamos nessa, um grande abraço e falou! Tchau!